O que é o deputado estadual? Por que eu escolhi ser candidato a deputado estadual? E esse questionamento eu venho recebendo na rua. Seria muito ruim nesse momento ir para Brasília. Portanto, qualquer candidatura que me levasse a sair do Rio de Janeiro não seria bom para um projeto maior de disputa da cidade, principalmente visando 2016. Assim como para governador, que evidentemente é uma eleição difícil pela necessidade de estrutura que temos e seria muito ruim para um projeto maior da gente que eu pudesse ficar sem mandato. Isso não quer dizer que o partido não tenha um bom candidato. Eu, com muita honra, participei da construção da candidatura do professor Tarcísio Mota. Tarcísio fez história comigo na UF, é professor do Pedro II, uma pessoa absolutamente capacitada para fazer esse debate e, sem dúvida, a melhor alternativa para o governo do estado do Rio de Janeiro. Eu venho como deputado estadual para fortalecer a nossa bancada, para que daqui a dois anos poder fazer uma disputa em pé de igualdade por um outro projeto de cidade. É muito importante que, nesse momento, a gente consolide as bancadas do pessoal. É muito importante que você vote nos candidatos do pessoal para deputado federal e vote em mim, 50123, para deputado estadual. Participe! Você pode fazer parte das panfletagens, assim como você pode fazer parte também dos comitês que já estão funcionando, organizando comícios domésticos e outras atividades. Entra no site da gente, www.marcelofresco.com.br. Participe, porque essa campanha é sua. 51, 2, 3 é Freixo!